Amigo Não tem que o comércio fechou Só você que ficou dentro daquele bar Nós sabemos que o jogo e a bebida Fazem parte da vida de qualquer cidadã Vê se o tempo é propício pro nosso compromisso Com nossa diversão Na sua casa, sua esposa que ora O teu filho que chora, o jantar já esfriou Todo carro que na rua buzina Feliz fica menina Diz papai já chegou Chateada Ela esforça o sorriso Pra mamãe é preciso Alegria mostrar Mãe querida Não é o meu papai Porém não chore mais Que ampara os amigos de farra Uma um tão fora É feliz Tenho um lar pra voltar Uma família esperar E você a humilha Não se esqueça Que pra Jesus nascer Deus teve que escolher Também uma família Não se esqueça Amor ucker E aí